Eu preciso de novos clientes, de novas ideias, de novos contratos sendo fechados. Ah é? Então eu tenho um convite para você. Vem utilizar a placa Turbilhão com Júpiter. Ela trabalha a sanção na carreira e o sucesso na sua carreira, com a prosperidade material e a prosperidade pessoal. Você quer saber mais sobre o poder das placas adiônicas na sua vida? Então eu tenho um convite super especial para você. Nos dias 20, 21 e 22, eu e o Alassi Lima vamos dar workshop gratuito, ao vivo, falando sobre o poder das placas adiônicas, através de uma libertação com essas placas. Esse workshop vai acontecer no YouTube e se você quiser participar de um atendimento ao vivo, ao final de cada dia, você pode concorrer a essa vaga, fazendo investimento simbólico de R$ 67,00 e 30% deste valor vai ser revertido para o Rio Grande do Sul. Então clique em Seba Mais, venha assistir esse workshop que vai ter um conteúdo muito rico. A gente vai falar sobre perdão, gratidão, os compromissos de Miguel Ruiz, os princípios herméticos. Eu tenho certeza que o conteúdo vai te trazer para um espaço de muita maturidade e as placas adiônicas vão sim libertar você. Eu tenho certeza que vai destravar a sua vida em todos os setores. A gente se espera lá. Clica aqui em Seba Mais. Tchau. Tchau.